Olá pessoal, novamente um episódio com grandes promessas, mas chega na hora, né, expectativa versus realidade acaba gerando em muitas pessoas grandes frustrações. Nesse vídeo eu vou dar as minhas primeiras impressões, como eu sempre faço, logo que o episódio termina venho conversar aqui com vocês, mas num desabafo, trocar, né, algumas ideias pra que a gente possa chorar ou dar risada juntos. Mas antes de trazer pra vocês as minhas percepções, eu só vou pedir pra você aquele like super especial porque contribui e muito para o meu trabalho. Não vou enrolar, não se preocupa, vou falar rapidamente, trazendo pra vocês, como eu falei, as minhas percepções. Deu pra ver que a galera ficou bastante dividida, né, nos chats, enquanto assistia a série, né. No início, né, teve sim love, momentos muito bonitos, entre Edai e Sarkand, né, aqueles momentos ali onde os dois brigam, tem uma tensãozinha, mais momentos onde a gente vê o casal brilhando junto. Mas não me surpreendeu o final, porque a gente já sabia que possivelmente ia rolar uma armação, e rolou mesmo, né, eu acredito que seja uma armação, mesmo o médico ali ligando, né, e a Melô atendendo a ligação, dizendo que a Selim estaria grávida. A gente já viu em várias séries, troca de exames, então pode ser até mesmo de outra pessoa. Vou esperar pra ver o episódio na íntegra, não assisti ainda, mas eu acho que tudo é sim uma armação. Ou esse filho não é nem do Sarkand, mas claro que isso vai dar dor de cabeça, vai render mais um episódio de intrigas, enrolações. Muitas pessoas estão cansadas disso, né, porque é uma sobrecarga pra Edai, principalmente que ela fica numa situação ali como mulher, bastante delicada, né, se sentindo mais uma vez deixada de lado. Sarkand também se declara, né, tem aquele momento que tinha tudo pra ser perfeito, mas já que Edai tá com aquele problemão ali, como dizer sim naquela hora? Quero saber a opinião de vocês, né, se vocês assistiram em turco, qual as expectativas pra esse episódio. Como sempre, né, vou assistir o episódio calmamente, depois fazer um vídeo detalhado, explicando pra vocês, né, tudinho, e também trazendo pra vocês algumas visões do que poderá acontecer no desenrolar da história. Olha, quero agradecer a companhia de vocês aqui no canal, acalma o teu coração, tem muita coisa ainda pra rolar, e convido vocês pra ver meu último vídeo, aonde eu falo de uma nova série muito bacana, bem estigante, cheia de emoções também, tem suspense, muita adrenalina, quem gosta dessas questões, assim, de investigação mais psicológica, vai curtir muito essa série. Vou deixar no card e na tela final. Beijão, galera, um lindo sábado pra vocês, e a gente se vê por aí. Fui! Fui! Obrigado.